É isso aí rapaziada, bom dia a todos aí que curtem nosso canal da Revisa Car Chegou pra nós aí essa manhã esse lindo Smart Faz até um carrinho de brinquedo né seu Luiz Seu Luiz já começou aqui já a etapa já, mas tá no iniciozinho ainda Vou mostrar pra vocês aí a viagem que é o reparo do radiador No caso da ventoinha desse carro, tá? A gente tá com defeito na ventoinha, já identificamos que a ventoinha está com problema E vamos fazer o reparo dela aí pessoal, beleza? Aí você fala assim, ah mas reparar a ventoinha é fácil, fácil? Vamos acompanhar aí como é que a gente vai fazer pra poder chegar até essa ventoinha E vocês vão entender do que eu tô falando galera, tá? Nesse momento aí seu Luiz tá fazendo a desmontagem do para-choque E a gente vai fazer a desmontagem dos agregados, faróis E vamos lá galera, daqui a pouco vocês vão ver aí Mais ou menos igual aquela vídeo da Mercedes que eu tinha feito da GLA Vocês vão ver agora aí o Smartzinho que não fica muito atrás não, tá? O bichinho é pequenininho, mas é trabalho de gente grande Vamos acompanhando aí Desde já peço que você se inscreva no canal, dê aquele like e a responsa Pra estar nos ajudando aí a divulgar mais e mais vídeos aí sobre manutenção de automotiva Vamos lá E aí seu Luiz, tá dando trabalho trocar essa ventoinha? É fácil? Nada, é só tirar aqui a frente do carro todinho, desmontar a frente do carro todinho Cadê a frente seu Luiz? Olha lá Vamos montar outro carro seu Luiz? Não, isso aqui é só pra trocar o ventilador do radiador Só o ventilador do radiador, né seu Luiz? É, se tiver outras coisinhas é pior ainda Aí A gente ainda vai ter que tirar toda essa estrutura aqui Eita Jesus, que maravilha Pelo radiador E detalhando, tem justiça que a ventoinha furou o radiador É, parece que tá molhado pra caramba, né? Aí como é que tá molhado isso É, vamos investigar isso aí, vamos ver como é que tá isso aí Mas a princípio tá aí, galera O carrinho é pequenininho, mas é pequeno só no tamanho Porque o trabalho é de gente grande, né seu Luiz? Exatamente Pô, patrocinou o ventilador do radiador Você trabalha tudo? Meu Deus, né? Só Jesus Vamos continuar aí então É isso aí, galera Nesse momento aí já estamos a dois passos do parto O Luiz tá esvaziando aí o radiador, né? Já desconectamos aqui o condensador, né? Do ar-condicionado As tomadinhas já estão aqui O neném tá nascendo Olha como é que tem que fazer O que tem que fazer aí, galera Mas vamos que vamos Já já o neném nasce, ó Estamos prestes a botar a ventoinha na mão Olha aí, galera Além de tirar o para-choque Seu Luiz também tirou a alma também Que prende o para-choque completo Olha isso Rapaz que trabalheiro, hein? É isso aí, pessoal Vamos dar prosseguimento aí Já já a ventoinha já vai tá na mão Pra gente tá avaliando ela na bancada Olha aí, galera Já tá na mão aí, ó O bebê já nasceu Já percebemos aqui que a A ventoinha tava solta Dentro do Dentro aqui do alojamento, né? Do caso da hélice, né? E tá tirando agora o motorzinho aí Pra gente tá avaliando aí Pra saber se vai precisar ser substituída Ou se tem alguma forma Da gente tá prendendo ela aí De maneira segura, né? Que não venha a correr nenhum risco De soltar depois É isso É isso aí, pessoal Olha aí, ó Já estamos aí com a nossa hélice aí Desmontada, tá? Já tiramos aí do alojamento Percebemos aqui que ela tá bem desgastada Quebrou, tá? A ventoinha pega no caso aqui, né? Olha aí, ó Ela quebrou Tá? E vamos tá providenciando uma nova aí, né? Porque um trabalho desse A gente não pode A sopa pro azar Vou tá passando pro cliente aí o orçamento E posteriormente a gente vai tá aí Fazendo a substituição dessa ventoinha Pra o carro ficar zero de novo aí Vamos lá É isso aí, pessoal Acabou de chegar pra nós aí o ventilador aí do radiador O seu Luiz já tá instalando aí Cheio de pressa Não deu nem pra mostrar pra vocês direito Mas o cliente já trouxe a peça aí Fizemos o teste, tá? E voltamos aí à montagem do carro, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí O teste aí de aquecimento Daí ele funcionando, né? Pra ver direitinho aí Como é que ficou aí o sistema Você tá trabalhando aí redondinho, tá bom? Nesse momento aí Seu Luiz tá montando já a peça Já botou o condensador, radiador E a ventoinha posteriormente já tá ali na frente, beleza? É isso aí Tamo junto Vamos lá É isso aí, galera Pra finalizar aí, ó O serviço, ó A ventoinha armada aí, ó Ó o barulho O carro já tá montado Beleza, galera? Espero aí que a dica tenha valido, tá? A todos aí que curtem nosso canal Obrigado aí por mais esse vídeo aí Que vocês assistiram, tá? Abraço a todos aí Tamo junto Vamos só fechar a tampa agora e... Foi Ó o cara já aí montadinho Beleza? Aqueles que precisaram também de serviço de pintura A gente também trabalha, tá? Aquela área ali é a área de pintura, ó Como é que tá lá, galera? É isso Os pintores tão lá caindo pra dentro E vamos que vamos E vamos lá... E vamos lá...